Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre o que é melodia. E eu resolvi fazer esse vídeo porque é muito comum as pessoas confundirem melodia com arranjo, com gravação, ritmo, acordes e etc. Mas na verdade, melodia é outra coisa. A melodia de uma música são as notas que a voz do cantor emite ao cantar. Uma forma fácil de entender é você assobiar uma música. Essas notas que você está assobiando é que são a melodia da música. E há ocasiões em que a melodia precisa ser escrita. Essa escrita é feita na forma da famosa partitura. Bom, nesse momento você já percebeu a importância da melodia e da partitura, principalmente na hora de registrar uma música. Porque se você registrar só a letra, alguém pode pegar a sua música, mudar a letra e roubar ela de você. Por isso, na hora de registrar a sua música, registre sempre com a partitura, não arrisque. E caso você não saiba escrever a partitura, ou então não conheça ninguém que sabe, pode entrar em contato aqui com a gente, porque aqui no estúdio nós também fazemos esse serviço. Bom pessoal, eu espero que tenha ajudado. Eu sou o Antônio Miccoli, do SM Estúdio, há mais de 25 anos, ajudando o seu talento a alcançar o sucesso. E aproveito para convidar você a visitar o nosso site. Lá você vai encontrar diversos vídeos com dicas e informações importantes sobre o mercado musical. Além de diversos serviços como arranjo, gravação, produção de videoclipes e divulgação. Ah, e claro, também fazemos partituras para você registrar a sua música corretamente. Um forte abraço e sucesso! Gostou do vídeo? Ajude a divulgar. Curta e compartilhe.